Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Matos, gestor aqui na SOUP e esse tipo de pergunta é muito recorrente para a gente aqui, né? Ainda mais nesse cenário de crise, onde mais notícias e informações ruins surgem do que notícias positivas. E é um grande desafio mesmo, né? Como você vai apresentar, levar uma mensagem, algumas mensagens não tão favoráveis para uma determinada audiência. O ponto partido é você ter claro que talvez a sua apresentação não é sobre essa informação, sobre essas mensagens ruins. Você tem que ter clareza que a partir da divisão dessa informação com a sua audiência, outras coisas vão surgir. Será que ao trazer aquela informação, essa notícia ruim, essas mensagens ruins, a sua audiência não está esperando algo diferente de você? Ao trazer um cenário ruim, será que ele não está esperando quais são as soluções que você tem para levar a partir daquele ponto, né? Como você vai resolver aquele problema? Será que a sua apresentação não é sobre a resolução do problema, do que o problema em si? Então, falando em mais detalhes desse ponto, aqui na SOUP a gente está muito preocupado com isso e não começar uma apresentação pelas informações já prontas, mas fazendo uma análise, um diagnóstico, um planejamento dessa reunião, nesse momento decisivo. E tem várias coisas para serem observadas, mas em um caso específico como isso de informações não tão favoráveis, notícias ruins, pense. Qual que é o seu objetivo? O que você realmente quer da sua audiência quando você for dividir essas informações numa apresentação? Você quer simplesmente que ele conheça essa informação? O que você quer da sua audiência? O que você quer que sua audiência conclua a partir dessa informação? Se você só leva a informação, a conclusão é que a informação é ruim mesmo, né? O que você está vendendo para a sua audiência? Será que você não está vendendo a sua capacidade de resolver aquele problema? De criar alternativas, que você conhece o mercado, que você tem um plano de ação? E, por outro lado, vamos observar principalmente a audiência, o seu público, que é o elemento mais importante nessa apresentação. A apresentação está sendo feita para ele, para essa audiência. Então, se coloque no lugar dessa audiência, um exercício de empatia, pense, no momento que eu dividir essas informações não tão boas com a sua audiência, o que será que vai acontecer na cabeça dessa audiência? Ou seja, quais são os interesses, os reais interesses e motivações da sua audiência a partir do momento que você trouxe essas informações não tão favoráveis, informações ruins? Ou quais serão as expectativas que vão surgir a partir da divisão da apresentação dessa informação? Por isso que eu digo que eu não tenho certeza se a sua apresentação realmente é sobre essas informações ruins, mas o que você pode fazer, como você pode mudar esse cenário e virar esse jogo a partir da divisão dessa informação? Então, por isso que a gente sempre diz que por mais que a apresentação traga informações não tão favoráveis, informações ruins, você está sempre vendendo algo positivo, que é como você pode mudar isso, sua capacidade de entrega, sua capacidade de resolução. E eu acho que esse é o foco da sua apresentação, quando você está num momento não tão favorável, a gente está sempre tentando encontrar uma solução e a solução que você quer que a sua audiência perceba que é uma solução incrível, factível, que mostra que você está preparado, que você está atento ao mercado, que você tem uma capacidade de mudança, de melhoria daquela situação não tão favorável nesse momento. Enfim, espero ter ajudado e a gente se encontra no próximo Ask Soap. Um abraço.